É que eu já salvei já, uma vez, né? Acho que deve salvar, sim. Sei lá. Agora que eu tô começando a jogar esse jogo no One. Xbox One. Eita! Mais lava. Olha que bom, tem bastante lava aqui. Tampar essa lava aqui. Tampar ela assim que eu posso pular aqui. Pegar outra picareta. Jogar uma tocha aqui. Colocar uma tocha aqui, pegar o carvão. Agora eu precisava do cascalho. Mas eu não vou mexer aqui ainda. Vamos ver se tem diamante lá embaixo. Vamos botar aqui. Nós colocamos aqui. Acho que eu vou descer ali embaixo pra ver se tem algum diamante. Às vezes tem o quê? Normalmente perto de lava quase sempre tem diamante, né? Deixa eu descer aqui pra ver. Deixa eu tirar esse aqui. Tecnicamente eu não achei diamante na 15, né? Mas... A intenção era na camada 15. E agora eu não morri de uma vez. Se eu morrer, eu fiz o lugar de respawn. Então eu não perco minha... Cheio de ouro. Nossa, é grande aqui de lava, hein? Nossa. Olha. Lava pra caramba. Camada 11. Caraca, não caba mais. O picareta minha vai quebrar. Puxa. Ah tá, esse bichinho é chato. Vai me atacar não, bichinho. De novo? Vai me derrubar lá na lava que eu vou ficar bravo. Ah, bicho. Sai, pode sair aqui. Deu um susto em mim agora, fez... Nossa, saiu ali. Saiu de onde? Ah, saiu aqui. Ah, saiu aqui do lugar que eu... Tem um ouro, cara. Um ouro, um diamante. Passar pra esse lado. Quantas horas vocês conseguem minerar, galera? Me responda no vídeo. Comenta aí quantas horas vocês conseguem minerar sem parar. Eu vou até quando tiver coragem. Só que eu tô perdendo esse ferro todinho. Tá caindo a lava? Eu acho. Comenta aí pra gente saber. Vocês têm paciência de construir? De minerar? Opa, de novo. Só acho... Esqueci o nome desse balcão. Deixa eu ver. Eu tenho aqui no inventário. Emeralda. Esmeralda. Então eu não acho diamante, hein? Diamante agora ficou difícil. Vou minerar tudo em volta da... Da lava. Eu não vou achar diamante. Por isso que eu não ia fazer esse aqui, cara. Tá quebrando a picareta. Então eu vou... Não achei nenhum. Acho que eu vou deixar quieto. Outra. Esmeralda. Eu uso o bloco que cai porque ele... O cascalho porque ele cai e já apaga a lava toda, né? Não uso muito pedra porque a pedra não apaga, né? Só se eu pontar pro chão e colocar. Aí apaga. Mas se não, não. Eu costumo usar mais cascalho. Tá. Vamos sair daqui. Acho que eu vou... Pegar aquele ouro ali. Deixa eu colocar aqui. Cadê? Eu tenho cascalho aqui no inventário? Tem cinco. Não, dá pra eu fazer aqui, ó. Ou só vai lagar aí que eu fico... Tá aí. Deixa eu quebrar aqui pra muita vez, vai pra lá. Aí o Silver... Caminhando sobre a lava. Podia ter colocado o bloco no chão mesmo, né? Mas... A gente já fez isso aqui e já não tem nada, não. Já fiz, já tá feito. Não adianta chorar. Cara, eu falo o tempo todo, velho. Eu sou assim, cara. Sei lá por quê. Mas eu falo pra caramba, velho. Eu gosto de conversar. Se os caras na live vêm conversar comigo, eu converso. Se não ficar xingando a gente... É ruim quando o cara fica xingando a gente, né? Tá com eco, né? Quando eu tô gravando com eco, é ruim porque... Fica ruim pra quem assiste o vídeo, né? Porque pra mim, na hora... Depende, se for um eco muito alto aí, eu ouço também. Vai ficar ruim. Opa, é. Aí vai quebrar a picareta. Não vai conseguir pegar esse ferro inteiro. Vamos rezar pra dar pra pegar, pra não ter que dar pra fazer a picareta. Falta um, hein? Uh, que bom deu pra pegar o ferro. Opa! Ouço o barulho. Mais lava, velho. Vamos ver se eu achei alguma coisa nessa lava aqui. Acho que não tem nada pra cá também. Quanta lava. Quebrou. Vazares. Quebrou, vou embora. Depois eu volto aí. Porque eu vou por aqui mesmo. Pera. Aranha. Não tá de noite, aranha. Não venha com isso. Não tá de noite, aranha. Aranha, não tá de noite, não. Tá louca? Tá louca, aranha? Não tá de noite. Tá escuro aqui, né? Olha o tanto que eu já fiz hoje. Escavei bastante já. Não sei nem quantas horas que eu tô jogando. Deixa eu levar esses itens lá pra cima que dá pra me levar, pra desvaziar o baú. Por enquanto eu vou levar só esses itens aqui. Dura é subir, depois eu vou arrumar essa escada. Não sei se eu vou arrumar, na verdade, né? Colocar o degrão. Colocar o degrão. Tá subindo no degrado errado. Galera, agora eu vou tentar... Tá de noite ali agora. Eu vou... Vou fugir desses... Dentro aqui. Tirar um cochilo. E vou tentar... Cercar os villagers com cerca de... Pedra. Por enquanto. Deixa eu guardar esse ferro aqui. Esse ouro. Isso é... Epa! Quem é? Epa, lagô. Quem é? O que você deseja? Tem pão... Tem pão não. Cenoura, valeu. Vou colocar uma porta de ferro aqui. Mais fácil. Vou fazer uma porta de ferro. Vou pegar a cenoura daqui, senão a porta fica aberta. Tá precisando de cenoura? Vou cair e colocar isso... Fazer uma porta de ferro aqui. Deixa eu pegar um... Poxa, assustei pensando que era a porta que tava abrindo. Abrindo. A porta de ferro. Ó, dá pra me fazer uma roupa de ferro. Cadê as portas? As portas. Ferro. Nem lembro aqui. Porta de ferro. Faz. Deixa eu ver. Cadê a porta? Fiz? Cadê? Eu fiz a porta? Oxe. O que que eu fiz? Crie não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Criar tudo, não. Tem Y pra criar tudo. Selecionar a receita. Criar tudo. Dezoito portas, eu criei. O que que tem todo meu ouro em porta, velho? Que burrice. Não, velho. Ficou doido. Ainda bem que eu tenho bastante ouro. Nossa, que eu vou secar os village. É bom que eu vou usar essas portas nos village. Já é isso. Fiz sem querer, mas deu certo. Cadê? Foi... Como que eu vou dizer? Deixa eu ver. Gato idiota. Mas. Como o Sapolini sempre dizia. Meus movimentos são friamente calculados. E é isso. Eu falei que ia desligar, né? Mas aquele negócio de querer jogar é cada vez mais. Um desses ia parar de jogar. Quando você começa a construir, parece que, tipo... Dá um sentido na sua vida. Quero construir, quero terminar. Tudo que você vai fazer na vida é assim, na verdade. Começar a fazer alguma coisa. Epa, fechei. Ai, mas não coloquei lá de fora. Caraca, fodeu. Esqueci de colocar o botão pro lado de fora. Agora entra um creeper aqui. Vai dar ruim isso aqui, cara. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Ainda bem que é de madeira, né? Colocar um botão pro lado de fora também, lá, né? Dura é isso. Botão. Deixa eu fazer um botão. Os botões. Botões. Deixa eu ver. Botões ou alavanca? Botão, botão. Colocar um botão. Então, dois botões. Tem que arrumar esse terreno aqui na frente da minha casa, né? Que tá tudo caído aqui, ó. Tá com terra. Fazer um cercadinho em volta dessa casa. Uma graminha. Isso. Nossa. Bom, agora eu vou tirar o coxilo. Então, galera, é isso. Depois que eu sair daqui, eu vou tentar cercar aqueles villas que nós passamos no começo. Aquilo ali, eu não sei se vai ter como nem cercar, mas a gente vai tentar. Pra ver se consegue evitar que eles morram. Tudo de uma vez, né? Então é isso, galera. Quem gostou do seu like aí, compartilha com os amigos, se inscreve no canal quem não for inscrito. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.